Fala galera, Márcio Barpa aqui na área mais uma vez e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de um assunto que gera muita dúvida e muita polêmica. Como devemos escolher o nosso HD? Sim, HD mecânico, SSD e NVMe. Vamos ver na prática os principais tipos de HD que temos em nossos ou computadores ou nossos notebooks. Se você pensa que ele serve apenas para guardar todos os nossos arquivos, como filme, música, jogos, etc. Não, a função dele vai muito além disso. E se você souber escolher qual HD e qual finalidade, com certeza você vai ter mais desempenho e também vai economizar uma grana. E agora a gente vai explorar junto os principais tipos e as principais diferenças entre eles. E pode acreditar, em todos os casos, existem vantagens e desvantagens. Então vamos lá, mas antes de ir, eu quero que você vá ali nos comentários e me diz qual HD que você está usando agora, antes de ver esse vídeo. Para a gente começar, a gente tem que entender que existe uma infinidade de modelos e uma infinidade de qualidade de HD no mercado, sem contar marcas. Mas o que eu posso já dizer para vocês é que os HDs são divididos basicamente em HD, mecânico, HD, SSD e HD NVMe, ok? O primeiro é o hard disk tradicional. O que é o HD? O HD é um dispositivo de armazenamento mecânico. Ele usa discos magnéticos para armazenar os dados, através de leitura magnética. Esse tipo de HD, ele é excelente para a gente guardar grandes quantidades de arquivos, de dados e assim por diante. Uma coisa que eu tenho que falar com vocês, gente, eles são muito lentos em comparação ao SSD e o NVMe. Mas para armazenamento ele é perfeito. Só para você entender, a velocidade de leitura e de gravação de um HD mecânico, que eu vou estar mostrando agora, ele pode ser de 100 MB por segundo até 200 MB por segundo. Gente, parece piada, mas eu vou falar para vocês. Isso daí, há um tempo atrás, era o que se tinha de melhor no mercado. Nossa, um HD mecânico com 200 MB de taxa de transferência e leitura e gravação era uma coisa de outro mundo. O que eu quero que você entenda desse HD? O HD mecânico que nós temos hoje, ainda para armazenamento de dados, ele é assim, olha só. Lembra que eu falei que ele tinha um disco, através do magnetismo ele lia? Mais ou menos assim, deixa eu segurar aqui para você, ok. E esse é o HD de 3,5 que nós temos. E nós também temos o HD de 2,5, mais comum em notebooks, tá vendo? Olha lá que bonitinho. Ele também tem o disquinho e o bracinho dele ali que lê. Deixa eu ver aqui. Espera. Aqui, ó. Olha lá, ok? Bonitinho, né? Então, esse daqui, ele tem uma taxa de transferência baixa, mas ele é muito bom para você guardar arquivos, ok? O segundo da nossa lista é o HD SSD. Quero mostrar aqui para vocês. Em particular, eu guardei dois modelos aqui para vocês verem. Um Samsung e um da Crucial. Eu gosto muito dessas duas marcas. O Samsung é realmente mais caro, mas o Crucial, ele tem um preço muito bom e a comparação entre os dois, um teste de desempenho, é quase o mesmo, tá? Então, esses dois aqui. Eu desmontei eles para mostrar para vocês também. Olha só, eu desmontei dois. Você vai achar a diferença dele, ó. É que ele, em vez do disco que nós tínhamos aqui, em vez do disco, nós temos agora uma leitura de memória aqui dentro, ó, tá vendo? E você vai achar dentro de alguns HD SSD, ele pequenininho assim também. Não muda nada não. Deixa eu dar um foco. Você vai achar ele assim, pequenininho também, ó, tá vendo? Sempre sata. Eu desmontei para vocês terem noção, tá? Então tá. Agora eu vou explicar para vocês por que ele é tão rápido. O HD SSD, como vocês já viram, ele é um dispositivo de armazenamento que não usa o sistema mecânico para guardar os arquivos. Ele usa o mesmo sistema que nós temos em memória, memória flash. Ele armazena todos os dados nossos ali e isso permite com que o armazenamento, a transferência de dados seja muito mais rápido em leitura e gravação do que os nossos HDs antigos. Ele é muito usado agora, galera, já vem usado aos 5, 6 anos, em notebooks, desktops, para aumentar a velocidade da máquina. Por quê? Só para vocês terem noção da capacidade dele. O HD SSD, ele tem de 500 MB até 1 GB de leitura e gravação por segundo. Existem HDs e SSDs que ele é um formato um pouquinho diferente, que ele consegue chegar até 1 GB por segundo e isso é muita coisa. E agora, por fim, nós temos o NVMe. O que significa isso, gente? O HD VME, essas siglas, no português nosso, significa memória não volátil expressa. Sim, essa é uma tecnologia de armazenamento que permite que esse tipo de HD se comunique com o processador de uma maneira muito rápida e muito eficiente do que os nossos outros HDs. Essa tecnologia é muito melhor para tarefas que existem em alta velocidade de leitura e gravação de vídeos. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é um HD NVMe. É, realmente eles já são mais o tipo, deixa eu botar aqui na frente, olha lá. Esse tipo aqui, eles já mudam a conexão, não é mais a conexão SATA, ok? E ele já permite um transferimento de dados de alta performance. Vai depender da marca e do modelo, depende de quanto você paga nele, tá? A velocidade média de gravação de um disco desses, ela pode variar, acredite, acredite no que eu vou te dizer, entre 3 GB por segundo até 7 GB por segundo. Lembra do nosso amiguinho aqui, mecânico aqui, ó? 100 a 200 MB por segundo num computador, de 3 a 7 GB, ok? É muito, é muito transferimento. Aí você vai me perguntar, mas Márcio, para que eu quero tanta velocidade? Calma aí, galera, deixa eu te explicar. Nos testes que eu fiz aqui, no desempenho normal, inicialização do Windows, instalação do Windows, esse tipo de coisa, você não tem tanta diferença entre um HD SSD e um HD NVMe, ok? Isso é verdade. Você sim, tem muita diferença quando a gente compara com os HDs antigos, tá? Mas quando nós vamos falar de transferimento de dados, grande massa de arquivos, gente, a diferença é gritante. Se você trabalha com transferimento de dados de um HD para o outro, cópia de arquivos, servidores, gente, não tem nem o que pensar. O tempo que você ganha usando a tecnologia NVMe é uma coisa que você não tem noção do que eu estou querendo explicar para vocês. Só você vendo na prática essa transferência de dados, que é praticamente absurda. Agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre o HD normal, o HD SSD e o NVMe. As principais diferenças entre eles são velocidade e preço e durabilidade. No HD mecânico, a principal vantagem dele é que ele é muito barato. Se você precisa fazer uma unidade de armazenamento com grande quantidade de dados e de arquivos de mídia e documentos, de longe ele é a melhor opção para você. Por quê? Um HD de 1TB, 2TB, 4TB, ele é muito barato em comparação aos HDs SSD e NVMe. Aí você me fala, mas Márcio, você falou que ele é lento. Sim, ele é lento, mas para armazenamento, eu falei armazenamento, não transferimento de dados, ele é a opção ainda muito viável. Até se você faz um HD, um sistema de clonagem de HD com backup, imagina você comprar um HD de 4TB SSD, dois HDs para ele clonar os HDs para você? Não. Então por segurança você compra dois HDs mecânicos de 4TB, 2TB e faz um clone de um HD. Você vai ter segurança e armazenamento sempre em dia. Essa é uma dica que eu dou para você que precisa de muito armazenamento de dados, tá? De mídia. Já os HDs SSD, eles são muito mais rápidos na leitura e gravação de dados, o que torna uma ótima escolha ideal para tarefas de alta demanda. Ou seja, você que joga, faz edição de vídeos, você precisa ter muito trabalho em conjunto da sua máquina entre memória, processador e RAM. Com certeza o teu desempenho vai ser muito bom com o HD e SSD. Claro que ele tem um preço mais salgado, mas dentro das entrelinhas, gente, não é nada que não compense a versatilidade e a velocidade que você ganha, tá? Ele também é muito bom para armazenamento, mas o preço dele começa a ficar salgado. E agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a cereja do bolo, o ZNVME. Gente, essa sim é a escolha ideal para você fazer tarefas de alta velocidade. A mesma coisa que o SSD, processamento de dados em tempo real, análise de dados, olha só, quem trabalha com análise de dados, que tem muito banco de dados dentro do computador e precisa ser analisado rápido, o que vai te dar essa velocidade? Sim, um HD que pode transferir muitas quantidades de gigas, tô falando gigas, por segundo. Esse sim é o NVME. Então, se você tem programas de cálculo, headerização, o resultado seu sempre vai ser melhor com esse dispositivo, com esse HD NVME, do que os outros. Todos eles fazem a mesma coisa, todos eles servem para guardar música, vídeo, só que alguns te entregam resultados diferentes. Então, o NVME, sem sombra de dúvidas, para quem precisa desse tipo de trabalho, é a melhor solução. Pessoal, essa foi a abordagem detalhada sobre os dispositivos de armazenamento HD, SSD, mecânico e NVME. Com tantas opções do mercado, é importante a gente saber escolher qual armazenamento certo para a escolha certa, qual a necessidade que nós temos. E sempre considerar a capacidade de transferência e preço, porque isso é que faz a diferença. Basicamente, a estrutura dos HDs, eles são construídos quase que iguais. Então, não tem tanta diferença. Eu vou pegar um Samsung, vou pegar um Kingston, vou pegar uma marca chinesa. A técnica envolvida para a construção é a mesma. Não se apegue a marcas, porque o resultado vai ser quase o mesmo. Claro que se você pode optar, um exemplo, eu sempre sugiro aos meus clientes. Cara, quer velocidade? Mete um HDzinho, NVME, não tem problema nenhum. E depois mete um HD mecânico, ok? Mete um HD mecânico para armazenar os arquivos, acabou. Você vai ter uma máquina rápida, o teu armazenamento é separado, mas lembrando a você que todos os programas e processamentos devem estar instalados no NVME ou no SSD. Vai depender da escolha financeira que você fizer. Todos os processos vão ser mais rápidos. E sempre deixa para arquivo, arquivar, mídia, que não é usada dentro do HD mecânico. Outra dica super interessante é o quê? Você que é editor de vídeo, você tem uma biblioteca de mídia, toda vez que você selecionar os seus arquivos, copia ele para uma pastinha, nem que seja temporária, dentro do HD NVME ou do teu SSD, monta o teu script todo, monta o teu vídeo, renderiza ele todo e depois você deleta aquela pasta e deixa a tua mídia lá guardada. Isso vai fazer com que o teu trabalho seja 10 até 15 vezes mais rápido do que o normal. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que era a dica bônus, que se você ficou até agora, você está recebendo ela. Um inscrito aqui do canal me perguntou, Márcio, se eu usar um adaptador e usar um HD NVME, eu vou ter uma velocidade boa? Então, o que eu fiz, galera? Eu já sabia a resposta, mas como aqui no canal a gente explica tudo e não deixa nada para trás, eu comprei os adaptadores para ligar no SATA, como ele me sugeriu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. NVME e depois ele entra no SATA, aqui, do computador. Gente, eu já sabia que isso não ia dar certo, mas o que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar, testar, antes de falar para vocês. Você sabe que aqui no canal a gente só trabalha dessa maneira. O problema de você conectar um HD de alta performance no adaptador SATA é o que eu já sabia. O SATA, ele transfere até, no máximo, 500 MB por segundo. Então, você usar o NMV no adaptador para SATA, não vai mudar nada. Você vai pagar mais caro e vai jogar dinheiro fora. Até o presente momento aqui do vídeo, eu não achei nada que me permite de conectar o HD NVME através do SATA e ter o alto desempenho de transferência. Se você conhece algum dispositivo que faz isso, vai aqui nos comentários, porque eu não achei nenhum para comprar até hoje, tá? Isso é respondendo a pergunta do nosso inscrito. E, galera, existe outro tipo de conexão para HD SSD. O HD SSD não é justamente a conexão SATA. Ele tem outras conexões na placa-mãe também. Isso permite dele chegar de 500 a 1.000. Mas, através da SATA, quero deixar bem claro, é até 500 GB. Mas, quero dizer para vocês que isso aí foi só uma explicação mais teórica para vocês na prática com o desempenho que eu tenho com esses HDs. E informações dos fabricantes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero pedir para você, vai ali. Se você não é inscrito e gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, dá aquele like maroto, porque isso ajuda muito o canal e esse vídeo chegar a mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!